DJ Silo, acessa a mulher do momento Botou o homem na minha foto e falou que tava na tara Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo a epirraia Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo a epirraia Botou o homem na minha foto e falou que tava na tara Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo a epirraia Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo a epirraia Chega de chat, vai! E né que ela chamou e já vem tirando bravinha Diz que o nome é sedução e o apelido é diabinha Na chamada de vídeo começou a me provocar Falou que só sossega no dia que me pegar E eu já excitado e a fiel chega de lado Bem na hora que eu disse pra novinha dar o laudo Bem na hora que eu disse pra novinha dar o laudo Botou o amei na minha foto e falou que tava na tara Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo aí pirraia Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo aí pirraia Botou o amei na minha foto e falou que tava na tara Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo aí pirraia Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo aí pirraia Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Saibu, o hit do momento E né que ela chamou e já vem tirando bravinha Diz que o nome é sedução e o apelido é diabinha Na chamada de vídeo começou a me provocar Falou que só sossega no dia que me pegar E eu já excitado e a fiel chega de lado Bem na hora que eu disse pra novinha dar o laudo Bem na hora que eu disse pra novinha dar o laudo Botou o amei na minha foto e falou que tava na tara Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo aí pirraia Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo aí pirraia Botou o amei na minha foto e falou que tava na tara Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo aí pirraia Dá o laudo, dá o laudo, dá teu laudo aí pirraia Dá o laudo, tô solteiro, quero arrumar uma anal morada Dá o laudo aí copa DJ Guga, o estourado das divulgações Inscreva-se no canal Bondido Play, o melhor canal de brega funk do Recife E aí E aí Obrigado.